Demais, né? Agora, demais é a história que a gente vai mostrar agora, porque vocês lembram dos amazonenses que vieram para fazer o tratamento da Covid-19 aqui em João Pessoa, no hospital universitário? Então, agora a gente vai conhecer a história por trás de uma mãe e de uma filha, que, claro, juntas elas viveram um verdadeiro pesadelo, mas juntas elas também renasceram. Olha só. O pior momento foi quando eu estava nos hospitais e morreram gente do meu lado. Eu tive um desespero tão grande que a senhora do meu lado falecendo e ficava ali aquele corpo do meu lado até vir pegar. Então, aquilo me angustiou tanto porque eu pensei, amanhã vai ser eu. Hoje eu posso morrer. Nem no pior pesadelo, dona Anacléia chegou a imaginar, ver e viver aquilo. A sobrevivente da pandemia passou por dias que sonha em esquecer. A filha dela também lembra desse sufoco em busca de atendimento. Ela ficou dividindo oxigênio com várias pessoas. No único ponto de oxigênio, ela dividiu oxigênio com quatro pessoas. Ficou dois dias numa cadeira de rodas. As duas acham que a Covid se espalhou pela família no Natal. Durante todo o período da pandemia foi a única vez que nós nos encontramos com pessoas diferentes, que outras pessoas diferentes entraram na minha casa, né? A não ser nós que moramos lá. E a partir desse dia o meu pai começou a apresentar sintomas. E quando ele melhorou, a minha mãe começou a apresentar sintomas. Foram sete dias de sofrimento em Manaus. Em João Pessoa, no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o HU, a história começou a ganhar outros capítulos. Acolheram ela de uma forma que eu não sei nem explicar, assim, não sei nem como agradecer tudo, tudo que eles fizeram. Não só as pessoas do HU, né? Não só os profissionais do HU, mas as pessoas de fora que me acolheram também aqui. Foram trinta e quatro dias esperando a mãe. Vinte só na UTI. Do lado de fora, uma filha apreensiva. Nesse tempo, um turbilhão de emoções passou pela mente da Isabelle. Infelizmente, a gente imagina, né, que algo de ruim pode acontecer também. E não foi diferente nessa situação. O estado da minha mãe era muito grave. Então, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Por favor, devolve minha mãe, devolve minha mãe. Só que nessa semana, o abraço inevitável finalmente aconteceu. Do estado que ela se encontrou e vê ela agora com saúde, conversando comigo, andando e começando a recuperar os movimentos, se mexendo e se expressando e falando pra mim o que tá sentindo, assim, é a melhor sensação do mundo. Eu não tenho nem como descrever, assim, a gratidão que eu tô sentindo, a felicidade que eu tô sentindo. É um alívio, assim. Meu Deus, a minha mãe voltou pra mim. Eu sempre digo pra todas as pessoas, eu sou um milagre de Deus. A dona Ana Cléia ainda está se recuperando. Durante esse tempo, o apoio é dado na Casa de Convivência João Paulo II, que fica no Hospital Padre Zé. Na sexta que vem, mãe e filha embarcam de volta pra Manaus, cheias de sonhos. Rever meu esposo, meu filho, a minha neta, que tem um ano e seis meses, me reunir, que como família, assim, que a saudade é grande, né? A dona Ana Cléia não é só um número em um boletim. É vida, é gratidão, é um amazonense que renasce paraibana. Tenho mesmo, é só agradecer aqui o João Pessoa Paraíba, porque são muito especiais para nós. Parabéns ao Everton Corrêa pela reportagem. A gente, assim, te deseja fé e esperança, mesmo diante de todo esse caos que a gente está vivendo. Essa é a nossa mensagem para encerrar o programa de hoje, tá bom?